Oi galera do Tubi, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou fazer um vídeo abrindo o meu presente do Bolão Lembra do vídeo anterior? Eu ganhei esse daqui, agora eu tô fazendo o vídeo Eu fiz esse vídeo hoje do anterior E tô querendo gravar hoje Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu intercomunicador Secreto da Ladybug Olha gente, que lindo Esse não é do Cubi Eu ganhei esse presente dentro do Bolão de Páscoa E eu já comi o chocolate Só que não, tá no potinho Você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no chat pra você ver Aí eu vou ficar feliz Eu já vou pedir o seu like, esse brinquedo é muito legal Mas precisa de brilha Se você é novo no canal, se inscreva E clique no sininho pra receber todas as notificações do vídeo E se você quer assistir, bora lá Gente, vamos abrir, eu tô muito afuosa Ah, agora eu consegui Eu tava doida pra ver as caixinhas Hoje a gente vê esse rádio aqui da Ladybug, que ele fecha Aí você pode botar no bolso Mas ele abre Não abre, fecha desse e abre desse Fecha desse Também pode abrir assim, não sabia Agora eu vou abrir pra mostrar pra vocês como é que é Gente, aqui que bota a pilha, mas já vem Precisa... Olha, tem que ter parafuso pra abrir Mas já vem Então eu vou testar Olha Eu vou guardar no meu bolso Fala em inglês o meu Que pena Vou botar esse daqui Olha, eu tenho todos esses Eu vou ligar primeiro pra Ladybug Olha, aqui tem o 1 Aqui tem o 2 Aqui tem o 3 Aqui eu tenho o 4 Primeiro o 1 Depois o 2 Depois o 3 Depois o 4 Aqui, porque aqui ó Tem os numerozinhos A gente faz assim ó 1, 2, 3, 4 Oi Ladybug Oi Maria Clara, tudo bom? Sim Que legal que você me ligou amiga A gente tá morrendo de saudade de você Eu também Olha, hoje eu tive que defender Toda cidade de Paris Ih, peraí, tem gente me ligando Alô Eu queria falar com o pai da Ladybug Tá Posso ir pra casa? Posso falar com ela? Não, ela não está em casa agora Ah, peraí Quer deixar recado? Que? Você quer deixar recado? For your information And I can't smell camembert In my sleep It's only one of my medics Energia! Vamos lá Energia! Energia! Socorro Energia! 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 Pronto Ladybug Ah, ela é de bug Muito bem Muito bem Ele faz assim Alguém tá ligando pra mim Alô? Eu vou trocar de canão Vou pra marionete Olha, você faz assim pra colocar Alô? Eu não sei porquê Fala antes de falar, amor Um Dois Três Quatro Oi Tudo bem que você é amiga Tudo Eu tô vestida de você Agora eu vou Eu vou fazer Miraculous Ladybug Oi, é o Oi, gente Pra encaixar Você tá vendo esse negócio aqui? Aí você faz assim, ó Tá Tem Dois Três Quatro Viu, gente? Foi Miraculous que falou Mas fala tudo em inglês Agora eu vou fechar meu celular Não, ó Vou abrir Tirar a caixinha Ele é o meu barro Agora eu vou ligar pra mãe E esse é o pai Um Dois Três Quatro Alô? Eu queria falar com a Ladybug Tá bom Eu vou tentar Tá Tá Oi, amiga Quer dizer, eu tenho que falar com o seu pai Desculpa Mas o que você tem que falar com o pai da Marinette, filha? Porque Você fez Você tem que falar com o pai da Marinette? É porque Você já achou a carta dele? Achou? É um Miraculous Ele falou que tem uma emergência É sério, mãe? Você entendeu? Eu queria falar com a Marinette Ah, a Marinette não está em casa Ah, não, pera aí Ela acabou de chegar Marinette Marinette Oi, mamãe Alô? Alô? Acho que a ligação caiu Vou ligar pra ela de novo Eu vou ligar Oi, Marinette Eu queria que você Pergunte pros seus pais Se você pode ir pra minha casa E filha, filha, a mãe da Ladybug falou que ela não pode ir porque ela tá de castigo Porque ela brincou e não guardou os brinquedos dela Não Ela falou que tá de castigo, não pode vir pra cá brincar com você Não, 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 não Eu queria falar com você O que você quer falar comigo? Mas não é o pai e a mãe Ah, tá O que você quer falar comigo? A mãe da Marinette pode ir aqui? Ai, Maria Clara Você é muito boazinha Mas a Marinette Andou me desobedecendo Ela não andou Ela andou no pé no chão Sem botar o chinelo E ainda por cima brincou E esqueceu todos os brinquedos dele guardar Mas eu não tô ligando pra você Eu caí a ligação Vou ligar de novo pra mãe Você pode ir pra minha casa? Não, Maria Mamãe, não deixa Não me deixa de castigo Porque eu não guardei os meus brinquedos Deixa eu falar com ela Tá me chamando de Ladybug Não, é o Cat Noir Tá me chamando a Ladybug também Ei, eu sou Ladybug E o Cat Noir tá te chamando É Deixa eu ir lá Comeu seu luar Deixa eu botar aqui na bolsinha A Marinette pode ir na minha casa? Vamos ver se ela quer ir Marinette Oi, papai Você quer ir na casa da Maria Clara? Pede pra ela me ligar Tá bom Eu vou ligar pra Ladybug Papai, deu Falou pra eu ligar aqui Tá gravando? Tá Alô? Alô? Alô, Ladybug Seu pai deixou Que maravilha Eu tô indo pra ele agora Maria Clara Pessoal, esse foi o vídeo Eu adorei esse brinquedo Espero que vocês também tenham gostado Se você gostou Deixa de clicar Nem gostei Assim Se você clicar assim É porque você não gostou Se você clicar assim É porque você gostou E eu mereço Seu like não mereço Deixa eu ligar pra alguém Porque eu acho que tem uma emergência Beijinhos do coração Tchau, tchau Até os próximos vídeos Eeeeeee Tchau 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 Tchau